Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a jQuery, eu vou mostrar uma função que é explode. Aqui está a página do jQuery, eu só não vou fazer o download jQuery e nem vou ensinar, porque no WebDev22 é automático na linguagem. Eu vou criar uma imagem, vou entrar nas propriedades dela, vai chamar a imagem Matos, vou procurar uma imagem, vou usar essa aqui, também vou vir aqui, vou criar já um texto aqui, chamei de Lib Matos, exemplo. Agora vou criar aqui um botão, está nas propriedades, ele vai se chamar explode. Eu vou entrar no código dele, jQuery, abre parênteses, eu vou botar Matos, ponto, effect, abre parênteses, e entre aspas eu vou colocar explode. Eu vou entrar aqui na página estudos, aqui eu tenho só sobre jQuery, e aqui eu vou clicar explode, então isso aqui ele vai dar uma explodida. Legal, né? Se vocês gostaram dessa dica aí da jQuery, clique no joinha. Esse é o pessoal, até mais.